É assim menino eu vou, caminhando por cima do sol Todo esse peso meu, todo o calor Queima a pele preta eu vou, quanto mais escura, melhor O nariz arredondado, os olhos jabuticados, cabelo pichain, sou assim É assim menino eu vou, caminhando por cima do sol Todo esse peso meu, todo o calor Queima a pele preta eu vou, quanto mais escura, melhor O nariz arredondado, os olhos jabuticados, cabelo pichain, sou assim É assim menino eu vou, caminhando por cima do sol Todo esse peso meu, todo o calor O nariz arredondado, os olhos jabuticados, cabelo pichain, sou assim Feliz Se inscreva no canal É assim menina eu vou Caminhando por cima do sol É assim menina eu vou Caminhando por cima do sol É assim menina eu vou Caminhando por cima do sol É assim menina eu vou Caminhando por cima do sol Ali naquela estrada de sementes Todo ar cansado que sufoca Essa corrida é lá que vamos correr Tá vindo a chuva Ali naquela estrada de sementes Gigante floresta florida De tudo de dentro do chão E o mundo do lado de lá Ali naquela estrada de sementes A gente pode sorrir, a gente pode sonhar E ninguém mais vai desejar Mal nenhuma ser o irmão Vai existir o perdão E muito mais amor a terra A gente pode sorrir, a gente pode sonhar E ninguém mais vai desejar Mal nenhuma ser o irmão Vai existir o perdão E muito mais amor a terra Ali naquela estrada de sementes Todo ar cansado que sufoca Essa corrida é lá que vamos correr Tá vindo a chuva A linda estrada de sementes Gigante floresta florida E tudo de dentro do chão E o mundo do lado de lá Ali naquela estrada de sementes Ali naquela estrada de sementes A gente pode sorrir, a gente pode sonhar E ninguém mais vai desejar Mal nenhuma ser o irmão Vai existir o perdão E muito mais amor a terra A gente pode sorrir, a gente pode sonhar E ninguém mais vai desejar Mal nenhuma ser o irmão Vai existir o perdão E muito mais amor a terra E muito mais amor a terra Olha pro céu, meu amor Tá vendo a chuva Serena, serena Esfrega o suor no poema O sangue na grama Até que revele Outra veste, outra pele Uma pele morena Carrega no peito que somos O que ainda seremos Nunca morreremos Seremos plantados em novos terrenos Seremos plantados em novos terrenos Seremos plantados em novos terrenos Tocar o infinito do espaço Sem nervo, sem aço O sonho é o chão Entrega o teu corpo na cena Vestida de vento Serena, serena Tira a roupa de dentro Serena, serena Tira a roupa de dentro Serena, serena Tira a roupa de dentro Esfrega o seu corpo na cena Esfrega o suor no poema O sangue na grama Até que revele Outra veste, outra pele Uma pele morena Serena, serena Uma pele morena Serena, serena Uma pele morena Tocar o infinito do espaço Sem nervo, sem aço O sono é o chão A verdade não existe De verdade só existe A verdade de quem vê A verdade anda triste Nesse mundo tão artífice Que espécie de verdade pode haver A verdade é o albiste Da gaiola que vestiste Pra poder viver A verdade anda escondida Na baleia da barriga A verdade sua tela de TV A verdade anda escondida Na baleia da barriga A verdade sua tela de TV Nem queira saber Nem queira saber Nem queira saber Nem queira saber A verdade seu caroço Sua carne de pescoço Dura de roer A verdade seus senhores A verdade suas dores Que ninguém quer ver A verdade anda escondida Na baleia da barriga A verdade sua tela de TV A verdade anda escondida Na baleia da barriga A verdade sua tela de TV Nem queira saber 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 A verdade não existe De verdade só existe A verdade de quem vê A verdade anda triste Nesse mundo tão artífice Que espécie de verdade pode haver A verdade é o alpiste Da gaiola que vestiste pra poder viver A verdade anda escondida Na baleia da barriga A verdade sua tela de dever A verdade anda escondida Na baleia da barriga A verdade sua tela de dever Nem queira saber Nem queira saber Nem queira saber Nem queira saber Pra quem sabe caminhar Sem ter pressa de chegar Um tropeço pode ser um passo Um abraço pode ser um bom começo Pra quem sabe se virar do avesso Pra quem sabe se virar do avesso Nesses dias em que é necessário Nesses dias em que é necessário Colocar toda a mobília da casa pra fora Pra fazer a faxina detalhada E limpar bem os quatro cantos da alma E mandar toda a má energia Embora Embora Se virar do avesso Pra quem sabe 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 se virar do avesso Quem sabe se virar do avesso Pra quem sabe se virar do avesso Nem é para o melhor que a madrugada E a promessa que eu fiz foi diferente Pois na volta parece que é mais perto Não há jeito melhor que o jeito certo Quem quer sombra é melhor jogar semente Quando for dar um passo, olhe pra frente Saiba bem do caminho na largada E não vá se perder com tanta estrada Não se pode esquecer do objetivo Não há laço maior que o afetivo Nem é para o melhor que a madrugada Não há laço maior que o afetivo Nem é para o melhor que a madrugada Não há laço maior que o afetivo Nem é para o melhor que a madrugada Não há laço maior que o afetivo Nem é para o melhor que a madrugada Tronco forte, mãe, arrimo do espírito quando se converte em fogo Vejo teus cabelos nas folhas da imbaúba e entendo mais que tudo, tua luta Marítima travessia, pai, pulsação da remada rumo ao centro da terra Disciplina necessária para suportar os próprios frutos Fertilidade consagrada, filho, a flor da pele germina nas lágrimas do sol O crescimento impreciso do primeiro galho Contra os que poluem as fontes de sabedoria em tempos de covardia É preciso ser mais vivo Suportar ventanias, ervas daninhas, ninhos, teias de aranha Para que as palavras tenham no ar A cor encarnada da brasa É noite, vai, caminha com fé Sob as faíscas do céu No finito Há duas saídas para esta crise civilizatória Colisão, coalizão Há uma rasteira da queda a um corpo inerte Reduzido a silêncio Gestante de belezas Helicópteros na praia patrulhada de guerra Cantigas de aço Flores na janela Ninhos de pássaros Congelados, sem hormônio Meu país Você vê o que eu vejo? Se hoje sou ácido Corrosivo Líderes de torcida fazem passos militares As ruas escavam faces de artesãs sertanejas Meus amigos mudam de calçada E a empregada segue sendo a peça Mais importante da casa Nunca foi fácil se libertar Nunca foi seda Mas a resposta está na cara Basta querer enxergar Cada era tem seu grito de guerra Pra mim, todas as palavras são feitas de terra Até nos escombros a jardineiros Cardumes em migração Serão maus os ventos que empurram as velas O vírus nas caravelas Terra fria depois da guerra Lamentos Flores de vulcão Memórias de uma vida no HD De uma grande corporação O exílio da mente que não se vende barato O país em confinamento Faz sua terapia Vê de uma casa de confinados Milhões de pais não assumem seus filhos O ódio germina Como o pior dos afetos Não há sentimento algum No coração da máquina Morrer é como descarregar a bateria Chamar o próximo da fila Pedaços da Amazônia Vendidos na Amazon Quem suja as mãos Solano Trindade Deu mote Tem gente com fome Tem gente com fome Tem gente com fome Deus fugiu de tanta reza Com má intenção O capataz da fazenda Não gostou da insolência Dessa gente Que insiste Em ter direitos A mentira Se arma Até os dentes Para o festim Diabólico Respira Enquanto o ar Não é cobrado Rabisca Um maço de papel Manter-se vivo É revolucionário Cultiva gardênias No jardim do inimigo O tempo não para Eles passarão Os poetas Seguirão Tecendo Sagas Canções Que atiçam O fogo imortal Das gerações De Homero À Zé Limeira Servindo o mingau Das almas Vencendo os canhões Até nos escombros Há jardineiros As As 처음 As 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 Obrigado.